Eu não acredito! Ai, se vocês estivessem vendo o que eu tô vendo Vocês acham que eu tô procurando o like? Não, o like tá aqui na minha mão, ó E quem viu o like e não deixar o like terá 12 anos de azar Ai, papai! E quem deixar o like vai ter muita sorte, bebê Na verdade, achei! Era só o café Quem não gosta de café é uma pessoa que não dá pra se confiar A quem speak, entendeu? Hoje eu vou receber aqui na minha casa uma mãe e um filho E esse escrito, ele é autista Autismo, muitas pessoas têm, algumas pessoas têm e não sabem O Messi, dizem que ele é autista também Papi Clash também E autismo nada mais é que uma pessoa simplesmente iluminada e querida Ai, papai! E um gênio também, né? Se tu não dá-lhe, dá licença E eu vou buscar ele... Cadê a chave do Fusca? Vou buscá-los de Fusca! Vou buscar a mãe dele e ele De Fusquinha E quando eu chegar lá, vocês vão ver! Estamos chegando agora na casa do escrito Casa número 5? Ai, que legal! Pois então, a emoção tava mil por hora aqui, né, filho? Não! É o cunhado! Muito obrigado, Clash! Eu que agradeço, cara! Tchau, tchau! Até mais! Fusquinha, acelera! Tá bom! Obrigada! Bem-vindo ao seu Clash! Nossa! Ficou uma vontade! Ficou, filho! Bora, Dani! Tá preparado? Tô! O Eliezer tava na mestre e agora a temporada resetou e ele voltou pra ouro Mas tu me contou o quê? Tu só tá dando tiro... Na cabeça! Só tiro vermelho! Só na cabeça! Eu quero ver, hein! Doze segundos depois... Tô aqui com o Eliezer e eu acho que ele tá um pouco nervoso! Tá nervoso? Tô! Só um pouquinho! De zero a dez, tá quanto? Zero! Zero pra muito... Muito nervoso! Eu esqueci de falar que dez era muito e zero era pouco! Essa daqui é a conta do Eliezer e eu já tô vendo que ele tá usando a calça Down! Que é muito parecida com o quê? A calça Angelical! Calça Angelical, meus amigos! A calça Angelical não tá no jogo! Se ela tivesse, eu colocaria na tua conta! Só que, ó... Olha a quantidade de diamantes que a gente colocou! Cinco mil e seiscentos! Sim! A quantidade máxima! E eu também coloquei um código pra gente resgatar aqui junto! Nossa! Que ganha a skin nova do evento! A masculina e a skin feminina! Só que eu já tinha! Qual? As duas? Não, a feminina! A feminina tu já tem! Aham! Nossa, quase que tu já me dá um susto aqui! Mas pelo menos tu não tem a masculina! Vamos coletar aqui! Aqui ele já tinha foi transformado em estilhaço! Eu nem tinha percebido! Que já tava escrito ali, já possui, né? Vamos começar a recarregar! Coletar as recargas acumulativas! Os tickets de diamantes! Sim! Uma pedra! Uma pedra! O evento de recarga que vai ganhar essa prancha aqui do dragão! Que eu achei ela muito bonita! Eu também! Ela aparece com aquela arma da M4! Sim! Eu quero muito aquela! E também tem aqui, ó, o gelo do dragão, que é a mesma pegada! Muito bonito! E agora é a hora que eu tô mais esperando! O que que o Eliezer quer fazer com os diamantes? Ah, eu esqueci! A mãe do Eliezer tá aqui também! É nóis! O que tu quer começar a fazer com os Dimas? Primeiro vai lá no canto! Aqui? Aham! Aquele ali! Aqui? Aham! Ah, tu quer tentar pegar a M4! Aham! Nossa Senhora! Tu tem alguma arma evolutiva? Não! Então vai ser a tua primeira arma evolutiva! Olha só! Os efeitos visuais! Aham! A Garena caprichou nessa, né? Aham! Que às vezes a Garena faz umas coisas tão feias, né? Aham! Essa aqui eu gostei! Olha só! Ah, tu já removeu o que tu não quer? Sim, pra ser mais fácil! Então tá, vamos lá! Uma coisa que eu não gosto muito é que a Garena, ela sempre deixa pra ganhar o item principal! Por último! Garena, vamos fazer a gente gastar pouco Dima! É! Imagina, você aí com 200 Dimas e quer tentar pegar a arma! Não vai pegar! A chance de pegar... Opa! Opa! Parabéns! Oh! Legal! Eu não tinha! Legal! Cara, eu acho muito legal essa camisa! Eu também! É aquela camisa que eu falava... Vamos ver se a gente vai ganhar primeiro ou não! Mais um parabéns! Aham! Ganhou tênis, techwear masculino, que tu também não tinha! É! Será que dessa vez vai acontecer um milagre e não vai ser no último giro? Vamos ver! Oh, teu óculos é igual o meu! Aham! Uh, igual, cara! Parecido agora que eu vi! Nossa, muito parecido! A skin feminina! Aham! Eu acho essa skin muito bonita, cara! Muito bonita mesmo! Vamos já abrir já! E agora? Será? Vamos ver! Sempre no último giro! Sempre no último giro! Aham! A gente já consegue calcular que pra pegar a arma principal... Esqueçam tudo! Minha primeira arma evolutiva! Muito top! Foram 1.700 diamantes pra gente pegar a arma evolutiva! Vamos ver quantos gelos o Eliezer tem na conta! Pra ver assim, né? Por cima... A minha conta deu uma melhorada, sabia? Opa! Eu tô vendo aqui... Daquele dia pra cá! É, eu tô vendo aqui! Tu tem 12 skins de gelo! Ai! Pegasse esse gelo também! Mas tu jogou igual um doido, né? Pra conseguir completar tudo! Caraca! Poucas pessoas pegaram esse gelo! Pouquíssimas! Esse aqui é o gelo mais bonito que eu acho que tu tem! Porque ele muda de cor! E é muito legal isso! Sim! Tem a skin do palhaço aqui também! Essa aqui, o gelo novo do bônus de recarga! Esse gelo! O gelo rubros! O gelo da Anitta! Esse gelo verde! O gelo da casa de papel! Cara, tu tem o primeiro gelo que lançou no Free Fire! Como assim, Eliezer? Como assim? Tu joga já há bastante tempo, né cara? Sim! Nossa! Joga há quanto tempo já, tu sabe? Ah! Lembra, mãe? Mais de dois anos, eu acho, né? É, sim, sim! É, porque... Pô, tô vendo aqui! Skin de punho, tem alguma? Tem uma skin de punho! Punho e gelo são coisas bem difíceis de se conseguir! E agora, o Eliezer tem uma arma evolutiva! Vamos upar! Ai, não dá pra upar! Eu não sei se tu vai querer gastar os teus diamantes pra comprar! É caro! Vamos ver na loja! Quantos que tá uma caixa daquela lá? É, vamos ver na loja se vale a pena! Os diamantes são teus, né? Ó, dá pra tu comprar a caixa ou tu compra aqui? Eu acho que vale a pena comprar a caixa! Não! Vamos com aquele ali, eu acho que é melhor! Esse aqui? Aham! Mas aqui vai vir só um? Deixa eu testar! Vem só um aqui, é 10? Ah, então pode ser essa aí! A caixa vale mais a pena? Sim, vale! Abrimos quantos diamantes? Só com 14! 14 caixas! Beleza! Beleza! Nossa, pegou uma de 9! Valeu a pena esse giro! Aham! Vamos ver agora que nível que a gente vai conseguir deixar! Nível 2 dá pra upar, ó! Nível 2! Nível 2! Nível 3 não dá, mas falta 6! No nível 3, na minha opinião, ela já fica muito legal! Vamos abrir mais 5! Agora vai dar! Deixar uma arma evolutiva no nível máximo... Não é fácil! Não é fácil! Mas, conforme tu vai jogando, tu vai deixar! Ela já tá no nível 3! Eu não sei se tu quer deixar ela no nível máximo e gastar os teus diamantes... Ou se tu quer pegar outras coisas! Tu quer deixar ela no nível máximo? Não! Não? Tu quer gastar em outra coisa? Sim, em outra coisa! Boa escolha, boa escolha! Tu quer que eu abra... A loja! Com pacotes? Sim, pacotes, é! Agora eu quero pegar aquela skin lá, ó! Essa aqui? Aham! Quantas caixas tu quer que eu abra? Pode ser 10! 10! Tô gostando de ver! O Eliezer é muito objetivo! Já sabe o que que é! Eu gosto é disso! Eu vi uma caixa da galinha do primeiro passe! Do primeiro passe! Tu é malandro! Por isso que tu quis abrir essa caixa! Cara, essa caixa aqui de loot é muito antiga! A galinha com a águia do deserto! A galinha doidona aqui com a águia do deserto aqui, ó! Aham! Cara, essa caixa é muito antiga! Tu queria mais a caixa ou queria mais essa skin? Eu quero essa skin! Então vamos abrir de novo! Mais 10! Aham! Por favor, Garena, abençoe! Caraca! Pegou a Aug! Deus abençoe que venha a skin que o Eliezer quer! Aham! Será que dá pra trocar já? Precisa de 40! Só tem 16! Vamos abrir mais 10! Acho que mais uma dá pra pegar! Ó, ele pinga, tá te chamando! É teu amigo? Aham! Na tua escola? Não! Foi de raça que eu fiz amizade com ele! Ah, legal! Pegou a mochila do tubarão! Aham! Pegou! Nossa, que bom! Que bom! Conseguimos já pegar a skin que o Eliezer quer! E de brinde ele ganhou a caixa de loot do primeiro passe, rapaziada! Será que dá pra pegar esse aí? Claro! Vamos até o fim! Vocês acham que o Eliezer tá fazendo boa escolha? Deixa aqui nos comentários! Eu tô gostando demais das suas escolhas, tá, Eliezer? 10 caixas aqui! Pegou o gelo, eu acho! A 12! A Baubau! Lindária! A 12 nova, eu sou muito bom com ela! É? Eu fico um pouco irritado quando eu vejo umas pessoas jogando bem de Baubau! Que é só um tiro e já acaba, né? Aí mata o Clash e o Clash fica puto! Irritado! A máscara do Samurai sem rosto, eu acho ela muito legal! Pegou o óculos também! Já tinha! Qual skin tu quer? Tu quer essa aqui? Aham! Vamos abrir mais 10! Beleza! Feminina! Mais 10! Mochila do Série 7! Já tinha? Não! Essa mochila é especial! Aham! Porque eventos assim que a Garena faz, não voltam mais! Será que já dá pra trocar? Falta 9! Vamos abrir 5 pra ver! Então tá! Ixi, não veio! Tu quer continuar gastando aqui? Sim! Até vim, né? Aham! Veio! Beleza! Dá pra trocar! Dá pra trocar pelo gelo ou pela skin? Qual que tu quer? Pela skin! Skin! Essa skin vai combinar muito com a calça angelical! Aham! Quando tu colocar ela na conta! Porque quando ela vim, eu te prometo, eu vou colocar ela pra ti! Então tá! É isso! Porque agora tu já tem essa skin que combina! Se não tivesse essa skin aqui azul, eu não colocaria! Mas agora que tu tem, então precisa ter a angelical agora! Vamos torcer pra que a Garena traga ela de volta! Sim! Agora, eu quero que você vá lá na loja! No menu royale! Aqui? Quer usar o mouse? Pode ser! Vai! Eu tenho mais sorte! Vamos lá! Vamos ver se o Eliezer tem mais sorte mesmo! Quase veio! O que que tu quer pegar aqui? O projeto? O projeto! Na verdade, tu já consegue pegar uma arma aqui, tu sabe, né? Sério? Sério! Já consegui... Verdade! Tu tem 3 pedras porque ganhou uma pedra na recarga acumulativa! E tu tem um projeto! Qual Thompson tu vai escolher? A vermelha ou a azul? Essas duas tu pode pegar! Esse aqui! A vermelha? Então dá-lhe! Se não dá-lhe... Dá-lhe cessa! Muito alegria! Essa Thompson tá linda demais! A primeira vez que a Garena cria uma arma Thompson na incubadora! Legal! Esse aqui eu não tenho! E a gente tem tickets! Tu gosta de abrir os tickets de um em um? Não, eu vou abrir aqui! É mais fácil! É mais fácil, né? Será? Será? Eu sou uma pessoa muito ansiosa! Se não vim... Meu Deus! No meu primeiro giro, cara! A tua conta é abençoada! Que sorte! Que sorte! Meu Deus! Linda demais! Ainda ganhou dois fragmentos! E sobrou 11 tickets! Ó! O bandeirão! Ah! Esse aqui, ó! A foice! A foice! Vamos ver! A foice! Ó! Chuva! Chuva! Tá chovendo! A chuva tá chovendo pra comemorar esse momento! Peraí, o que que tem aqui? Opa! Ô, tinte de ouro! Aham! Peraí, eu não gostei muito desse aqui! Peraí, eu gosto desse aqui, ó! Fica à vontade! Tá bom! Tu pode escolher o que tu quiser! Porque tem que escolher as coisas certas! Posso girar? Claro! A conta é tua! Os diamantes são teus! Tomara que venha, né? Essa mochila! Ela é linda! É uma mochila? É uma mochila! Tu achou que era o quê? Pensei que era, tipo, uma arma! É uma mochila esse! Eu acho! É porque eu tô com medo se acabar os diamantes! É, mas provavelmente vai acabar! Comprar outra coisa outro dia? Tá bom! Tu prefere? Prefiro! É melhor! Se não tem mais nada na loja que tu queira, é melhor que tu guarde! Opa! Opa! Dá pra trocar aqui! A Thompson! A Thompson é a coisa mais legal que dá pra pegar mesmo aí! É bom que tu fique com os diamantes, porque quando vir uma coisa legal, tu vai lá e pega! Aham! Quer abrir a loja e ver o que que tem? A loja? Na loja? Pode ser! Vamos ver! Cadê os personagens? Ali! Qual é aquele que revive? É esse? Eu acho que é! Cria uma zona de cura e recupera! É esse mesmo! É esse! Eu quero! É esse que tu quer? Não, 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 não! Por quê? Eu tô muito na dúvida! Eu acho que eu quero guardar esses diamantes! Mas se tu quer ele, vamos comprar! Eu vou colocar mais diamantes pra te guardar! Sério? Sério! Então tá! É isso! A gente já comprou! Tamo junto! Tá bom! A gente acabou de transformar esses 355 diamantes em 2 mil diamantes! E esses 2 mil diamantes tu vai levar pra poder comprar alguma coisa quando vir, né? Não vamos comprar coisas aqui que tu não queira! Sim! Quer dar um recado pra rapaziada? Ou pra algum amigo? Pode ser! Então tá, vamos lá! Galera, acredite nos seus sonhos que vocês vão conseguir chegar atrás! Então, tchau! É nóis! Eu tô muito feliz do Eliezer estar aqui! Ele tem 11 anos e é uma pessoa muito inteligente! Dá muito capa estando aqui no estúdio! É legal? É uma sensação legal de ver? É muito legal vendo você me buscar na minha casa! Eu tô muito feliz! Nossa, eu também tô muito feliz! E eu agradeço principalmente cada um de vocês que tá aí agora, ó! Acompanhando o vídeo até aqui! E se você quer que o Clash apareça de Fusca, o Fusca vai pra qualquer lugar do Brasil, não vai? Vai! Então deixa aqui nos comentários a sua cidade que o Clash pode aparecer! Demora, mas aparece! Sim! É nóis! Tamo junto!